Muito bem, minha primeira partida aqui no chess.com, não, no chess24.com, olha só, e o escandinavo, eu nunca sei como responder a escandinavo, eu vou jogar o que eu acho que é certo, a dama costuma recuar ali, então a gente desenvolve peça, o bispo avançando o cavalo, não gosto disso, então, bispo, out, e agora, e agora, deixa eu jogar o B4, ganha todo, ganha todo, ganha todo de volta, acho que dá para jogar bem forte. Agora, protegi a dama, o que ele quer? Não sei, pronto, eu vou colocar, a hora de desenvolver peça, não, não, quanto não é pior, agora devia ser escarrado aqui, então, nós poderíamos fazer o seguinte, explorar esse bispo, quem sabe, vamos ver se ele vê, ele viu? É porque o vídeo vai jogar. E aqui não tomo aqui, ó, o outro dia. Bom, eu tenho uma, duas, três, quatro peças não desenvolvidas, eu tenho duas, três, agora três, três, um fator em desenvolvimento, o jogo tem empatado, o que eu posso fazer, deixa eu ver. Não tenho ideia do que fazer, preciso de um plano, que sabe, deixa eu ver, deixa eu ver, o que eu posso fazer. E essa bela, beleza. Precua a dona. E agora, eu vou atrás do cavalo dele. Tentando desestruturar, mas não deu certo. Óbvio que eu vou tomar, talvez eu vejo uma limpeão, não sei. Agora vai focar, finalmente. Mas nós vamos explorar, antes. Temos o bispo atacando, vamos apoiá-lo com a dama. Aqui, em B2. Acho que as paretas estão com vontade, não só de tempo. Esse bispo estava mal posicionado. Mal posicionado não, estava suscetível. Agora, ele pode tomar esse cavalo. Tomou o cavalo. Ajustou no controle. Vejo muito o que ele pode fazer, também, na posição aqui. Ele pode aproveitar a coluna aberta, a corretora. Eu vou continuar com a estratégia. Vou atacar essa coluna. Ele viu. Então, eu posso tentar botar, talvez, o bispo aqui. Acho que não é bom, mas... Tá cor na dama. Perdi o bispo. Os dois não estão indo bem. Nada bem. Ele está com vantagem. Tudo. Já vou aproveitar e deixar o meu jogador. Não jogando. Vou aproveitar e dar até a próxima. Pronto, pois eu vou cartel. Aqui, eu vou aproveitar e deixar o seu quadro. O fio 10 de peruco. Muito bom. Se for melhor, não. Acho que o jogo está empapado. Vou para este contato. O fio é bem. Vamos para o fio. Vou parar o fio. Aqui é só o risco da elastro. Mostrando que na verdade tinha sido ruim. Ela é muito numerada. Ela podia avançar aqui. Aqui é só o risco. Aqui é só o risco. Aqui é só o risco para ver que o risco era importante. Aqui é só isso aqui. senão a dama dele bem não sei o que jogar vamos levar não sei o que eu acho não perdi não perdi não perdi não perdi nossa acho que já liam a minha primeira partida gravada abertura escandinava a gente se da pra analisar é não da não sou acidente então era isso